O que é o Joramento do Atleta? Os árbitros e todos eles para o enriquecimento do Futsal, da minha cidade e de meu país. Eu prometo. Vamos aplaudir o aluno do Liceu Santista para o Joramento do Atleta, que será uma competição escolar, mais uma vez com sucesso, há 13 anos consecutivos. Vamos chamar agora, para realizar a abertura oficial da Copa, diretor de marketing do CNA, administração nacional, com a palavra o senhor Leonardo Cirino. Bem-vindo a Santos, bem-vindo a essa arena da desta terceira Copa CNA Futsal Escolar. Obrigado, bom dia a todos. Eu quero primeiro agradecer a presença de todos os pais, todas as autoridades, todos os atletas. Agradecer os franqueados de toda a Baixada Santista. Para nós, na administração nacional do CNA, é um motivo de muito orgulho em se ver. Hoje, o CNA, que tem mais de 600 unidades espalhadas pelo Brasil, investe em futebol, que é essa paixão nacional de todos nós. Hoje, a gente tem o patrocínio de campeonato faulista, carioca, brasileiro. Mas, para nós, um patrocínio muito importante, um dos eventos mais importantes que a marca possui, é essa Copa de Futsal. Então, para nós, é um tipo de muito orgulho hoje, aqui na Arena Santos, esse lugar maravilhoso, estar com vocês. Essa Copa que bate em recordes, e é um exemplo do Brasil inteiro, esse projeto de integração do esporte e de educação na formação de um cidadão. São mais de mil atletas, 200 jogos e 120 equipes. E é por isso que eu quero saber, desses atletas aqui, quem vai levar o troféu da 13ª edição da Copa? Está fraco, pessoal.